Meu nome é Jaqueline, sou mãe do Daniel, de 3 anos, tenho a síndrome congênita dos e caveiros. Sou mãe do João Pedro, que tem 7 anos. No começo foi muito difícil, né? Enfrentar o diagnóstico da criança. A gente encontrou várias pessoas que nos apoiaram e nos ajudaram durante o decorrer desse tempo. Coisas que era para o governo fazer, mas ele não acabou fazendo, mas outras pessoas fez o papel dele na vida de muitas mães. Tipo, um transporte. O governo poderia, a prefeitura poderia liberar um transporte para quando aquela mãe quiser fazer terapia, essas coisas. Tem aquele transporte para a gente, mas não tem. Então, eu encontrei o Carlos e ele sempre foi meu amigo, de muito tempo. E depois que o Daniel nasceu, ele começou a me ajudar nessa questão, né? Do transporte. Ele cobrava um preço mais acessível. Você ajuda o próximo dinheiro que pague. Principalmente, não só diretamente a você, a Daniel, né? E outra coisa, eu faço as corridas com a maior gratidão do mundo, entendeu? Tem vezes que a gente chega no hospital, os profissionais tratam muito mal. Ou quando não trata mal, é um profissional que não está adequado para aquela criança. Então, assim, doutora Regina, ela foi uma médica que acolheu essas crianças como se fosse dela. Então, ela ajuda bastante. Ela dá o WhatsApp dela para a gente. Eu costumo dizer que ela é um anjo para a gente, né? São poucos profissionais que trabalham feito ela, por amor e não pelo benefício, né? Eu atendo esses bebês fofos como se fossem meus filhos. Porque, assim, eles são anjinhos. Aí é o que eu mais me emociono, assim, porque eu acho que todo paciente, independente de qual seja a situação financeira, seja a cor, o país, enfim, eles têm que ser tratados todos iguais. A gente também tem pessoas que olham para a gente e dão uma oportunidade, né? Para a gente ter algo, fazer alguma coisa, como foi o pessoal da Universidade. Deram a oportunidade de a gente fazer um curso de audiovisual, que foi daí que a gente teve essa ajuda deles para fazer esse documentário, para a gente conscientizar o pessoal, né? O governo, ele sabe, ele cuida da criança, mas não cuida da família, né? Quem cuida da família são outras pessoas e não o Estado. O Estado, ele deveria dar uma atenção maior para essa família, se a família precisa de psicólogos, se a família precisa de um apoio diferenciado. Era para ter alguém que visse essa questão, não só cuidar da criança, porque a Secretaria, ela liga para você perguntar se a criança está fazendo terapia, mas não chega para perguntar se a mãe está precisando de uma atenção básica, se a mãe está precisando de uma assistência, porque, às vezes, muitas mães foram abandonadas. Então, assim, ela leva aquele peso sozinha. Então, se ela não estiver bem, o filho dela não vai estar bem. Se ela não tiver ânimo para aquele, naquele dela, levar a criança para terapia, a criança não vai para terapia. Se o Estado olhasse mais para a família, amenizaria um lado mais difícil, né? Para a igreja, para mim, é muito importante, né? Porque foi onde eu me senti acolhida, me senti como se fosse uma família, uma segunda família. É muito bom se sentir acolhida, sem que ninguém te julgue pelas coisas. Então, assim, eu amo estar ali com o pessoal, eu gosto. Ali é Jaqueline, sem ser mãe de Daniel, mãe de João Pedro, sou eu, Jaqueline. Eu me orgulho muito de ser mãe de Daniel. Daniel é maravilhoso, é uma criança, é um menino que eu não penso naquele futuro dele andando, correndo. Eu penso naquele futuro dele com saúde. Então, ele tendo saúde, para mim, eu já estou satisfeita. Minha vida, depois dele, melhorou e muito, e para melhor, né? Tem gente que pensa que a gente carrega um fardo, que a gente não. Tem nossas dificuldades, tem as limitações, tem as situações tristes, complicadas, mas a vida da gente muda de uma forma que a gente se sente até melhor. A gente fica mais humano depois que a gente tem uma pessoa com deficiência na família. A gente fica mais humano depois que a gente tem um fardo, 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 que a gente tem um fardo Amém. Amém.